O Leandro tem 31 anos, 31 anos. O Leandro é pai de três filhos e desde outubro do ano passado ele está internado na clínica Missão Belém. Você já deve ter ouvido falar dessa clínica, né, que ficou famosa aqui no Cidade Alerta, porque foi exatamente numa clínica como essa que a Yasmin foi encontrada, ok? Ele pede ajuda, né, isso é um passo muito importante, um passo muito crucial no tratamento. Ele vinha enfrentando problemas de saúde e disse pra família que precisava dessa internação. Há um mês, o Leandro pegou o transporte da Missão Belém, com mais seis internos, seis pacientes, em direção à Bragança Paulista pra vender trufas. Ele desapareceu após isso, sob os cuidados da clínica dessa Missão Belém. Vem pra mim, por favor. O que mais chama a atenção da mãe do Leandro, por sinal, o homem que é pai de três filhos, é que a clínica demorou... Eu já vou direto pra reportagem, Edu, que eu sei que teve confusão. Eu sei que teve muita confusão na porta. Eu sei, sei. O que mais chama a atenção é porque a clínica demorou pra avisar a mãe que ele tinha desaparecido. Veja só. Quem é o coordenador? Tamo, tamo filmando. O Márcio, cadê o Márcio? Quem é o responsável? Aqui a gente tá procurando o Leandro. O responsável é o Paulinho, tá lá embaixo. No local onde Leandro esteve internado, tentamos achar um responsável. É sobre o que quer? É sobre o desaparecido. O Leandro que tava aqui internado... O irmão, ele tava aqui com nós. Só que ele foi embora. Então, Milena, a informação é que ele pediu pra sair. Vocês deixaram ele no campo limpo? Porque não foi essa informação que passaram pra mãe. Falaram que ele foi vender trufa em Bragança Paulista e ele não apareceu no ponto de encontro pro carro. Deixa eu só ligar aqui pro responsável. O que que ele vai dizer? A gente quer entender essa história do desaparecimento pra saber onde procurá-lo. A família quer saber onde procurá-lo. Porque a família só ficou sabendo cerca de dez dias depois, quando ligou aqui. Sendo que ele ligou pra mãe dizendo que tava esperando o carro da Missão Belém pra buscá-lo. Depois dele vender trufa. Então, a gente precisa saber qual é a história real. Então, não é o que aconteceu. Se você chegou aí, você pode pegar as maiores informações. Oi, Paulinho. Então, vamos lá. É o Paulinho o responsável. O Paulinho aqui é o responsável. Mas quem vai gravar, então? Ninguém vai gravar, gente. Quem vai gravar da Missão Belém? Tá, a Milene tá falando com a gente. Eu quero entender a história, porque não tá procedendo. Uma voluntária, então, tenta explicar o desaparecimento. Mas o motorista sai com o carro. Ô, Milena. Por favor, porque esse rapaz que você disse que é o... Ele falou que não vai gravar. Eu preciso gravar. Falar com o coordenador, né? Com quem tá responsável. Não faz isso, mas... O motorista saiu. Quem que tá arrumando confusão? Quem tá arrumando confusão? Nós estamos gravando aqui a procura do Leandro. Quem é o supervisor aqui? Eu quero falar com o porta-voz. Eu não vou parar de gravar. Nós vamos esperar. Então, por favor, se não é o senhor o porta-voz, eu vou esperar. É o Márcio? É o Márcio? Eu quero falar com o Leandro, colega dele, que tava lá vendendo trufas. Ou com o Vinícius. Enquanto isso, uma mãe desesperada implora por notícias do filho Leandro. Se alguma mãe, algum pai, algum irmão estiver andando pela rua e encontrar o meu filho, por favor, entre em contato com esse número ou com a delegacia mais próximo, porque ele tá, tem o melhor. Eles vão saber entrar em contato comigo. É muito tempo sem notícia, gente. Por favor, olhem essa foto, vocês conseguem ver meu filho por aí. Leandro desapareceu dessa casa conhecida por abrigar pessoas em situação de rua. A mesma entidade onde Yasmin esteve escondida dos familiares e da polícia civil por cerca de dois meses. O portão deles é aberto pra quem quiser entrar e sair. Então a pessoa entra e sai quando quer. Não tem esse negócio de responsabilidade assim deles lá de manter a pessoa lá. Eles dizem que a pessoa tem livre o arbítrio de voltar quando quiser. E eles, nenhuma responsabilidade? Nenhuma responsabilidade, nenhuma. Avisou a família? Nem avisou nada. Nada. Porque pra eles o Leandro fugiu. Sumiu. Assim, com o dinheiro, com as trufas. Leandro é um limpador de vidros que tem 31 anos. Segundo a família, ele é muito apegado aos filhos. Ele tem três crianças de 5, 3 e 2 anos de idade e se relaciona com uma namorada há cerca de 4 anos. Leandro chegou a pedir ajuda para a família em outubro do ano passado, porque estava enfrentando problemas de saúde. Por isso, a mãe o ajudou e conseguiu uma entidade conhecida como Missão Belém para ele ser internado. Leandro ficou aqui na região de Jarinu por seis meses. Parecia que estava tudo bem. A mãe confiava no local onde ele ficava. Porém, depois de sair para fazer um trabalho para essa Missão Belém, ele não apareceu mais. A última vez que Dona Ruth conversou com o filho foi no dia 29 do mês passado. Ele ligou de um orelhão da rodoviária de Bragança Paulista. Mas, depois, ela descobriu que ele estava desaparecido, quando tentou fazer contato com a Missão Belém. Aí eu liguei para cá, falei assim, dá para avisar o Leandro, que ele não vai ter visita? Aí o rapaz falou assim, mas como o Leandro não chegou em casa, senhora? Eu falei assim, não. Ele falou assim, ah, porque o Leandro sumiu desde sexta-feira. Eu falei, mas vocês não iam me avisar que o Leandro sumiu? Ele falou assim, ah, senhora, ele já é adulto, ele já é de maior. Além de tudo, ele ainda levou a nossa caixa de trufa e o dinheiro. O seu filho sabe o que está fazendo. A casa abriga, em sua maioria, moradores de rua, mas a mãe de Leandro sempre veio visitá-lo. Segundo dona Ruth, os coordenadores do local sabiam que Leandro tinha família e também tinham como encontrá-la para avisar sobre o desaparecimento. Tem tudo lá, tem meu endereço, tem tudo, tem meu contato, tem tudo. Tem tudo, tudo escritinho lá, tudo direitinho, porque a gente faz uma ficha, né, quando vai internar a pessoa, deixar a pessoa lá. Leandro, sempre que possível, mantinha contato com a mãe, como aparece nesses áudios. Beça, mãe, acabei de chegar. Estou bem, graças a Deus. Aqui está frio, agora vou tomar um banho e vou dormir. Beijo, te amo, até amanhã. Beça, mãe, tudo bem? Cheguei bem, ótimo. Estou indo para as trufas agora, estou indo para a Tibaia. Vou chegar e te dou um toque do orelhão. Beijo, te amo, tchau. A surpresa foi saber que o filho não estava mais no local, só que muito tempo depois dele tirar essa última foto, ao lado de outros internos, dentro de um carro da Missão Belém. Bastante, porque assim como ela ficou desaparecida tanto tempo sem eles darem notícia, então o meu filho pode estar também nesses lugares também, eles não estão nem aí para querer avisar a família se ele está vivo ou morto lá. Quando desapareceu, Leandro havia saído aqui da Missão Belém ao lado de pelo menos outros seis internos. Um carro da instituição teria levado esses internos até a região de Bragança Paulista para vender trufas. É um trabalho social que os próprios internos costumam fazer durante essa recuperação. Porém, lá de Bragança Paulista, da rodoviária mais exatamente, Leandro ligou para a mãe de um orelhão. disse que estava tudo bem e que logo chegaria aqui, que estava esperando o carro da Missão Belém para buscá-los. Mas cerca de dez dias depois, quando a mãe ligou aqui na instituição para falar com o filho, comunicaram à família que ele não estava aqui. O que a mãe não entende é porque a família não foi avisada antes. E o que teria acontecido, já que Leandro estava esperando o carro da instituição ao lado de outros internos. Em contato aqui com essas pessoas, a mãe recebeu uma informação muito confusa. Leandro teria passado em um caixa eletrônico e retirado uma quantia de mil e quinhentos reais, que a mãe não imagina de onde tenha sido, já que Leandro não tinha dinheiro guardado. A mãe acha muito estranha essa história e teme que algo pior tenha acontecido. O que ela não sabe exatamente é em que momento Leandro se separou desse grupo e por que a instituição não avisou a família antes. Porque ele ligou do orelhão, na rodoviária antiga de Bragança Paulista. Aí o meu colega de trabalho rastreou o orelhão, a gente chegou até nesse orelhão e fizemos ligação desse orelhão e eu mesmo, em Bragança Paulista. Nós estamos chegando então aqui no terreno da Missão Belém para procurar algum responsável. Segundo a mãe de Leandro, a dona Ruth, é um interno que passa as informações para ela. Esse rapaz que já estaria aqui há mais de um ano e que agora é coordenador da instituição. Então eu estou chegando aqui com a foto dele, o cartaz, com as informações passadas para a família para tentar procurar esse rapaz que se chama Vinícius. Oi, tudo bem? Tem uma pessoa aqui da missão. O Vinícius, por favor. Ele não está aí? Ele é o coordenador? No geral, não. Quem é o responsável aqui? É o Márcio. O Márcio poderia vir falar com a gente. É sobre o Leandro, você deve conhecê-lo, né? É o rapaz que está desaparecido? Eu sei quem que é. Ele não apareceu aqui? Não. A família está procurando e eu vim aqui para a gente tentar alguma informação de como ele desapareceu, para tentar ajudar nessa busca. Eu vou falar com o Márcio para eu subir aqui, pode ser? Muito obrigada. Tá bom, só um minuto. Então a gente vai aguardar. Aqui o terreno é bem grande. É um funcionário, um voluntário. Segundo a instituição, as pessoas que trabalham aqui são voluntárias. E nesse local exatamente, são apenas homens que ficam aqui internados. Segundo o que os coordenadores dizem, as pessoas ficam aqui por livre e espontânea vontade. Por isso, ó, dá para perceber que o local é aberto. Sequer tem portão aqui. Então, o Leandro veio para cá porque queria. Ele pediu para ser internado. Porém, a família não foi comunicada se ele pediu para sair. Quem é o coordenador? O Márcio. Você está filmando? Estamos, estamos filmando. O Márcio, cadê o Márcio? O Márcio, o coordenador, ele está em Paraná, vendo as outras casas. E quem é o responsável? Aqui a gente está procurando o Leandro. O responsável é o Paulinho, está lá embaixo. Paulinho? Então, por favor, você conhece ele? Não, mas por favor. Leandro foi embora faz tempo. Ele ia ter feito isso quando vocês chegaram, de procurar o coordenador? Alguém? É isso que a gente está fazendo. Não, se está fazendo agora que a gente subiu, né? Mas você já está... Não, a gente já comunicou um voluntário aí que já foi procurar. É sobre o desaparecido. O Leandro, que estava aqui internado... O irmão, ele estava aqui com nós. Só que ele foi embora. Simplesmente, vocês colocam como desaparecido, só que o irmão, ele tem o livre aberto para ir embora no momento que ele quiser, né? Agora, o momento que ele sai daqui, se ele vai para a casa dele, se ele volta para a residência, muitos, como vieram da rua, se eles voltam para a rua de onde eles vieram, né? A nossa obrigação é a gente deixar eles até a estação de Campo Limpo, né? Vocês deixaram ele? Deixaram eles até a estação de Campo Limpo. De lá para onde ele vai, ele vai abrir tudo ele. Como você chama? Milene. Milene, mas então o Leandro não desapareceu em Bragança Paulista, como a família sabe? Não. Como foi passado para a família? Felizmente, ele estava aqui e decidiu ir embora, como o livro abriu, o portão aberto. Por que não contaram isso para a mãe? Olha, na verdade, as pessoas, eles só procuram informação por telefone. Geralmente, nem aqui eles não vêm saber se o filho está... Oi, Paulinho. A família não pode vir aqui, ela só pode vir a cada 15 dias, né? Que é a visita. Sim, mas devido ao caso, se ela está colocando ele como desaparecido, ela poderia vir assim aqui, pedir as informações, como várias famílias vêm aqui na semana, trazer acolhido e também vir buscar alguns que querem ir embora, que não querem ir de ônibus, a família vem buscar diretamente aqui. Então, Milena, a informação é que ele pediu para sair, vocês deixaram ele no campo limpo? Porque não foi essa informação que passaram para a mãe, falaram que ele foi vender trufa em Bragança Paulista e ele não apareceu no ponto de encontro para o carro. Deixa eu só ligar aqui para o responsável, o que ele vai... Então, o voluntário que falou com a gente retornou agora e avisou que o Márcio está chegando, tinham falado que o Márcio não estava aqui, mas ele está. Tá, ele acabou de dizer o voluntário que o Márcio vai subir, então a gente vai esperar. Tá, e Milena, você é o quê? É coordenadora? Não, eu sou voluntária da Missão Belém. A gente quer entender essa história do desaparecimento para saber onde procurá-lo. A família quer saber onde procurá-lo. Porque a família só ficou sabendo cerca de dez dias depois, quando ligou aqui. Sendo que ele ligou para a mãe dizendo que estava esperando o carro da Missão Belém para buscá-lo, depois dele vender trufa. Então, a gente precisa saber qual é a história real desse desaparecimento. Porque para a família ele está desaparecido, né, Milena? Você pode dizer que não, mas está. Eu vi no Facebook, sim, a foto dele que estão colocando como desaparecido, que ele desapareceu em Bragança e tal. Mas então não procede essa informação de Bragança? Até o momento, não. Com a gente, não. Porque é igual a gente falou, a gente não tem a permissão de deixar o irmão sair sozinho daqui, né? Justamente para o irmão não ficar na região de Jarinu. Então, o que acontece? É tirado a foto do irmão lá. Assim que ele passa a catraca de Campo Limpo, lá no trem, a gente leva até lá. Eles passam a catraca, a gente paga a condução. Eles passam a catraca. Assim que eles passam, é tirada a foto. Aconteceu isso com o Leandro? Cadê a foto dele, então? Ele está subindo e vai falar com você para ver se... Por que que não contaram isso para a mãe, então? Ela veio procurar lá? Veio, sim. Ela ligou, ela falou. Ela está em contato com o Leandro, que é um interno também, que estava com ele lá vendendo trufa. Aí, no caso, o Leandro, ele é um interno do sítio. E o Vinícius? E o Vinícius? O Vinícius é o menino que cuida do escritório. Ele é um interno que se colocou como responsável, como coordenador aqui, para passar informações para a família. É isso? É verdade? Então, isso aí eu já não posso te informar, que essa parte aí eu já não estou... Não é culpa da família de não ter informação. Ela não está conseguindo achar o responsável aqui pela missão. Isso é importante ter um porta-voz, alguém que vai passar uma informação precisa para a família. Vocês que lidam com internos entendem o desespero de uma família, porque ele não é morador de rua, é sem contato. Não, assim, tem algumas pessoas, né? Uma grande parte vem da rua, mas tem muitas pessoas que a família pede acolhida. O Leandro já passou várias vezes, né? Aqui, por esse sítio mesmo, ele tem já um longo perfil de idas e voltas. Ele veio há seis meses, Milena? Sim, gata, mas já teve outra vez. Esse há seis meses que ele veio, ele já foi embora e já retornou. Foi uma vez que ele saiu e voltou. A mãe me contou toda a história. Meu amor, só que aí é a história que ele leva até a mãe dele, você entendeu? É o que eu estou falando, a mãe não vem até aqui para ver se... A mãe me disse que vocês avisaram ela nessa situação. O que ela cobra é que ela não foi avisada dessa vez e parece que a informação passada para ela, então, não é o que aconteceu. Quando chegou aí, você pode pegar as maiores informações. Oi, Paulinho. Então, vamos lá. É o Paulinho responsável. O Paulinho aqui é o responsável. Mas quem vai gravar, então? Quem vai gravar da Missão Belém? Tá, a Milene está falando com a gente, eu quero entender a história, porque não está procedendo. Quem vai nos ajudar, Milena? Mas ele está dizendo que não vai gravar, Milena. Mas ele é o responsável com o coordenador. Você pediu para eu falar com o... Não, calma, mãe. Ué. Ó. Ô, Milena, por favor, porque esse rapaz que você disse que é o... Ele falou que não vai gravar. Eu preciso gravar. Falar com o coordenador, né? Com quem está responsável. Não faz isso, mas... Motorista saiu. Quem que está arrumando confusão? Quem está arrumando confusão? Nós estamos gravando aqui a procura do Leandro. Quem é o supervisor aqui? Eu quero falar com o porta-voz. Eu não vou parar de gravar. Nós vamos esperar. Então, por favor, se não é o senhor o porta-voz, eu vou esperar. É o Márcio? É o Márcio? Eu quero falar com o Leandro, colega dele, que estava lá vendendo trufas. Ou com o Vinícius. O senhor não precisa aparecer. O senhor pode ficar aí. Se você desligar, a gente vai conversar. O senhor pode ficar aí. O que aconteceu, aí você coloca no seu relatório e pronto. Não precisa filmar, a gente não autoriza a filmar. Nós fazemos uma reportagem de televisão, não tem como não filmar. Tá bom, mas eu preciso que você primeiro desliga, a gente conversa. Depois, se você quiser filmar, é com você. Mas agora não. Mas não precisa mostrar seu rosto. O senhor pode ficar aqui atrás do muro, como o senhor está. Com quem o senhor está falando? Estou responsável, não se encontra. Tá bom? Quem vai nos falar, nos atender e passar a informação correta de como ele desapareceu? Ou saiu daqui, decidiu sair? Onde foi a última vez? Que a família precisa saber onde procurá-lo. Eles já conhecem a nossa produção por conta do caso da Yasmin, que estava em outra unidade por dois meses e a família, a polícia procurando e sem qualquer informação. Então, por isso, eles estão falando que é a gente e eles estão receosos. Quem é o responsável? Ela está ouvindo, Márcio. Ela está ouvindo você aí, ó. Ela está ouvindo. Fala a coisa. Qual palhaçada, Márcio, você está dizendo? Qual foi a palhaçada? Qual foi a palhaçada, Márcio? Foi nossa ou a de vocês? E não comunicar que a Yasmin estava há dois meses internada? A gente está aqui agora e a gente precisa de informação para a família do Leandro. A Sheila nos atendeu com bastante atenção naquela situação. Mas olha, aqui a Milene me passou uma informação que não procede com a informação passada para a família. A gente precisa saber onde ele desapareceu. Se foi em Bragança Paulista, vendendo a trufa. Por que vocês não voltam amanhã? Será que ele desligou? Não. Está ruim o sinal? É, volta amanhã e vocês conversam com ele. Não, é que a gente precisa resolver isso hoje. Porque é assim, ó. Se você, por exemplo... Já tudo bem, a gente não quer confusão. Não, por exemplo. A gente só quer a informação precisa. Tá bom, mas se você quer a informação e você desligar e eu passar para você o que aconteceu, aí tudo bem. Mas eu não vou falar assim, não tem autorização para gravar. Mas eu também não tenho autorização de desligar a minha câmera. Mas você está vindo aqui numa unidade que é nossa, que é minha casa, é minha casa família. E está querendo fazer eu te dar uma informação que não... Assim, na frente, assim... Por que vocês não querem dar a informação do Leandro? Oi? Então tá bom, então. Eu não tenho autorização para falar. Não faz palhaçada, aqui não é circo. Tá bom. Aqui não é circo. Então eu não tenho autorização para falar. Aqui o nosso trabalho é sério. A gente está ajudando uma família. Então não tem autorização para falar. Tá bom. Viu? Eu não tenho autorização. Eu vou te explicar, então, a situação. Eu vou te explicar. Olha, o Leandro ligou para a mãe de um orelhão de Bragança Paulista dizendo que estava lá vendendo trufas e que estava esperando o carro na Missão Belém para ir buscá-lo. Ele estaria com outro interno, chamado Leandro, que contou essa história para a mãe. Vocês sabem disso? Realmente foi a última vez que ele esteve com vocês ou algo aconteceu depois disso? Porque a família está focando as buscas em Bragança Paulista. E disseram inicialmente que ele sumiu de lá. Mas a Milena acabou de dizer para nós que ele teria pedido para sair e ido até a estação do Campo Limpo, que vocês fazem o registro desses internos quando querem sair, quando passa a catraca, pagam a passagem. Isso realmente aconteceu? A família precisa saber. A gente já conversou com a família dele. Mas vocês me contaram uma outra história. Não contei nada para você. Eu estou subindo agora. Vocês. Vocês à Missão Belém. Eu não tenho autorização para falar. Amanhã o responsável está aí. Você pode voltar e procurar ele tranquilamente. É isso que eu tenho a minha recomendação. E esse é o responsável que nos chama de palhaços? A minha recomendação é para vocês voltarem amanhã quando ele estiver no sítio. Pode ser? Não quero desrespeitar. Não posso desrespeitar. Só que eu preciso do respeito de vocês. Tá bom? Quando ele estiver amanhã, você conversa com ele. Tá bom? Me fala uma coisa. Vocês tratam assim a família dos internos? Como vocês nos trataram aqui? Eu não te tratei de forma nenhuma, querida. Estou falando para você que eu não tenho autorização de dar informação. Quem é o Márcio? Ele é interno? Ele é o quê? Quem é esse rapaz que falou com a gente pelo telefone? Seu nome é? Grace. Amanhã você vem e conversa com ele. E o seu é? Tá bom? Amanhã você vem. Eu sou o Paulo. Tá bom? Amanhã você vem e conversa com ele. Você é interno? Você está aqui há quanto tempo? Eu estou um ano aqui. Tá bom? Você estava com o Leandro lá vendendo trufas? Amanhã você vem e fala com ele, mano. Mas é que não dá amanhã. Para uma mãe, um dia é uma vida. Nós já falamos com ela. Nós já falamos, ela já me ligou no meu telefone, ela já me xingou. Ela falou coisas para mim que eu não devia ouvir, entendeu? E por que vocês estão escondendo a informação sobre o filho dela? Como vocês fizeram com a Yasmin? Deixa eu te falar para você, ninguém está te escondendo nada. Só estou falando para você que eu não sou a melhor pessoa para te responder as informações. Mas não é possível que, quantos internos tem aqui que não tem um responsável aqui? O responsável foi viajar, ele está no Paraná, tá bom? Ele não se encontra hoje, por isso que ele está falando. Tá bom? Ele não está, ele está a serviço de outras unidades, então ele não está aqui hoje. Quem mais responde? Quem poderia nos ajudar aqui agora, sem confusão? A gente só quer uma informação. Só ele, só ele. Na unidade da Yasmin, a Sheila abriu a porta, nos deixou entrar, contou a história. Ela é responsável lá. Ela lá é a responsável. O responsável daqui não se encontra, filha. Por favor, não complica a minha vida, eu estou pedindo por gentileza. Por gentileza, eu também tento explicar para você por que a gente está aqui. Para confirmar essa informação. O que teria acontecido? Esse Leandro, o colega, o interno, que estava com ele, que está passando essa informação para a família, que parece então que não é a correta. Eu posso falar com ele? Ele está aí? Não pode, não tem autorização de falar. A autorização que eu tenho é para você falar com o responsável do sítio e se encontrar no sítio. Então, por favor, amanhã você vem, eu marco um dia com ele, conversa com ele no telefone e ele te... Você me dá o telefone então dele? A gente vai sair, vai tentar ligar aqui para o Márcio, que é o responsável aqui pela unidade, segundo o interno, que também trabalha aqui na coordenação da Missão Belém, para a gente conseguir as informações reais, corretas, do que realmente aconteceu aqui com o Leandro, que está desaparecido há quase um mês. Olha, aquela menina lá da Casa da Cheira lá, a menina saiu da rua, pediu uma vaga para nós, nós abrimos uma vaga para a menina e depois fizeram aqueles carcels, tudo, entendeu? O nosso trabalho, o que é? É família para quem não tem família. O Leandro, ele chegou aí com o vereador, lá de Santana do Parnaíba. Ele pediu o acolhimento para nós, né? Nós não somos clínica, não somos nada, nós somos família para quem não tem família. O nosso trabalho é abrir vaga para a hóspede, que precisa de ajuda, a gente vai ajudar, conforme a gente quer. Porém, quando o irmão atinge aproximadamente a restauração, que é quatro, cinco meses, o irmão quer ajudar, porque ele não quer voltar para casa, ele quer ajudar em vender uma trufa, ele vai, ele vai, ele que libera, ele vai e vende. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. O Leandro foi vender as trufas e não retornou. Márcio diz que Leandro estava sozinho. Diz também que não conhece nenhum outro interno com o mesmo nome do desaparecido. Estava sozinho. Esse Leandro interno disse para a mãe que estava com ele. Não, tudo que te falaram eu desconheço. Eu sei, eu vou te falar o que eu sei. O que eu sei eu posso te falar. Eu não posso falar de áudio que você falou que tem, tem um áudio. Eu não posso te falar quem estava com ele, que eu sei, eu acho, eu tenho quase certeza que não tinha ninguém. Mas a mãe recebeu informações e mostra a prova. Oi, viu? Aqui que ele está falando aqui é o Leandro, entendeu? O Leandro, outro Leandro está aí? Por causa que ele não está mais no sítio não. Se ele estiver aí, se ele estiver aí, manda ele mandar o retorno para mim, por favor. Márcio então desmente a versão da outra voluntária. E por que que inventaram essa história então? Por que que a Milene inventou essa história, sendo que ela reconheceu o Leandro na foto? Ela não inventou, ela é uma voluntária que ela ajuda aí. Ela vai aí, faz o trabalho voluntário dela e vai embora. Ela não sabe o que se passa na parte interna. Tudo o que ela falou, você desconsidera, porque ela não sabe nem o que ela falou. E diz que irá checar melhor as informações passadas pelos outros internos, para que tudo fique mais esclarecido. Sem problema nenhum, esse negócio de dinheiro aí, ele sacou de onde esse dinheiro? Diz esse Leandro que foi de um caixa eletrônico. De um caixa eletrônico? Ele tinha dinheiro na conta e não falou nada para nós. E a mãe também não sabia de dinheiro em conta. A única coisa que ela sabe é que ele tem PIS, talvez alguma quantia de um PIS, que é o cartão cidadão, mas ela desconhece se ele teria acesso. Nós acolhemos ele como um pobre morador de rua. Agora, se ele tinha R$ 1.500, é uma surpresa para nós todos. Tá bom? Então vamos checar essa informação. A gente vai aguardar o retorno de vocês. Tá bom, então. Obrigada, Márcio. Tá, tá bom. Com muito sofrimento, Dona Ruth tenta definir como tem encontrado forças, desde que o filho Leandro desapareceu. Uns dias para cá eu não vivo mais, gente. Eu só levanto. Eu acordo. Mais nada. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.